E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês mais uma vez vídeo de invasão, só que agora nós vamos na vingança, camarada invadiu nossa base aí, nós vamos vingar com o melhor estilo aqui, só que pessoal, tô com um probleminha aqui. Lembra do vídeo passado de invasão, que eu falei que era bug? O que que acontece? Realmente teve um inscrito, eu não lembro o nome, mas eu desmérito pra ele, ele falou que quando você fica entrando e saindo na base, é... o que que acontece? Computa como som, barulho, alguma coisa desse tipo. E o que que acontece? Minha internet tava bugadaça, eu entrava na base, a internet caía. Eu ia lá de novo, a internet caía. E eu tô tentando gravar pra vocês e não consigo, que a internet não deixa, tá? Aí que deu um BO aqui, cara, que chamou todos os zumbis, todos os zumbis, e o Tubarão no perrengue aí de novo, uma invasão que vai ser ruim, mas eu não vou deixar de invadir, não vou deixar de invadir, porque ele pegou alguns itens legalzinhos aqui na minha base. Não muito, mas eu vou me vingar, tá? Então bota o like aí e vamos contar com a sorte, tá pessoal? Arrebenta aí no like aí, se inscreve no canal, marca o sininho, dá essa moral. Meu canal 2 é o primeiro link na descrição, também dá uma moral lá, correndo e se inscrevendo no canal, beleza? Então vamos colocar um entrar aqui, tomara, eu não sei o nível do som que tá ali naquele marcador ali do Big One, mas tomara que dê certo, tá? Tomara que dê certo, tomara que não venha zumbi nenhum, tomara que a internet não caia. Olha isso pessoal, cara, olha isso, ó. Olha a base do camarada, cheio de espinha aqui, boladona, tá? É uma basezinha, ó, pequena, tá? É uma base pequena, beleza? É uma base pequena, não vou precisar usar... Tem aqui, ó. Tem uma basezinha aqui, tem aqui também, pá. Tem a casinha do cachorro. Beleza, vamos dar uma voltinha aqui, ó. Não sei por onde a gente vai entrar. Sinceramente, eu não sei por onde a gente vai entrar, tá? Quem sabe por aqui, assim. Ou aqui... Sei lá, tem que ter uma base pequena. Então, provavelmente, coisa boa a gente vai conseguir. Não sei se a gente vai conseguir coisa boa, mas... Alguma coisa a gente vai conseguir aqui nessa parada aqui, beleza? Vamos ver aqui, ó. E não tá com aquela velocidade, né? Vamos ver aqui a velocidade. Tá 41. Não fiz o teste pra ver se dava pra fazer a velocidade, beleza? Agora eu tô na dúvida por onde que eu entro aqui, porque... Veio muito zumbi, pessoal. Veio muito zumbi. E eu tenho certeza que o nível tá alto. O nível tá alto. Aqui não dá pra entrar por aqui, ó. Aqui deve ter coisa boa por aqui, ó. Esses espaços, assim, que não dá pra entrar. Às vezes o cara coloca... Vamos por aqui, assim. Vamos por aqui. Vamos clicar... Opa! Dando tiro, tuba. Vamos quebrar aqui, ó. 68 já. Olha isso. 68 de barulho. 69. Ó. 79. Já vai vir um zumbi, quer ver? Já vai vir um zumbi, ó. 79. Brincadeira não, pessoal. Brincadeira não. É muito aí. O tuba tá cagado de urubu, mano. O tuba tá cagado de urubu. Vamos tentar matar esses candão aqui nos espinhos aqui. Pra pelo menos a gente economizar a arma aqui, tá? Pelo menos a gente economizar a arma aqui, ó. Show. Se isso aqui a gente vai... Largar o aço neles aí. Os gordões a gente tenta matar aqui no espinho aqui, beleza? Vamos aqui no miudinho aqui, no espinho. Ó. 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 Isso aí, ó. Isso aí, tuba. Faz eles se espetarem aí, ó. Faz eles se espetarem aí. Tu come também, pra não ficar... Beleza. Isso aí. Vamos fazer eles se espetarem aí, que tuba tá bolado. Mas agora foi mais por um vacilo aqui da minha internet aqui, tá, pessoal? Infelizmente. Infelizmente foi a minha internet que deu... Deu shabu, tá? Aí não tem jeito, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, eles não morrem, não? Mais uma aqui, a gente vai morrer. Mais uma aqui, eles vão morrer. Provavelmente... Ó. Tem dois baúzinhos ali dentro. Tá? Dois... Deve ter dois baúzinhos aqui. Dá até dó do tuba, pessoal. Dá até dó do tuba. Beleza? Dá até dó do tuba aí nas invasões aí que ele tá fazendo aí, ó. Aí. Beleza. Mata logo esses otários aí. Vamos lá, vamos lá no miudinho, no sapatinho. Nível 97. 97% aqui. Tem um... Tem dois baúzinhos aqui. Tem um baúzinho aqui. Eu não tenho mais o que fazer, cara. É quebrar esse baú aqui e tentar sorte, porque... Complicou, ó. 79%. Provavelmente, ó. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos ver o que tem aqui, ó. Moleque. Pelo menos tem coisa boa aqui. Deixa eu ver se eu venho zumbi. Que isso. Ah, moleque. Que lindo. Aí sim. Joga pra cá, moleque. Joga pra cá. Pelo menos tem coisa boa aqui pro tuba. Olha isso. Calça. Vou pegar essa parada aqui também. Vou pegar. Caraca. Olha as armas, galera. Olha as armas. Circuito. Beleza. Esse aqui, não. Esse aqui não vou pegar. Água. Vamos pegar água aqui pra ver qual é. De repente eu deixo a água ali de lado ali. Rapaziada. Que lindo. Pelo menos isso. Cara, imagina se eu consigo abrir essa base toda. Com certeza tinha mais coisa aí pra gente. Com certeza. Vamos quebrar aqui. 87%. Ficar ligeiro aí. Beleza. 96%. Vamos dar uma verificada aqui no mapa aqui. Tomara que tenha uma coisa boa. Não sei nem se qual tá mais desse baú aqui. Vamos ver aqui. Ah. Moleque. Que que é isso? Tu mas não merece isso não. Tu mas não merece isso não. Olha isso. Joga pra cá. Olha. Que moleque lindo do papai. Olha isso. Caraca, rapaz. Show de bola. Show de bola. Olha essa daqui. Tira um machadinho desse aqui. Tira um desse aqui. Leva a calça. Não vou levar essas paradas aqui. Não vou comer essas paradas todinhas aqui. Eu acho que vou deixar água, cara. Vou pegar um machadinho desse aqui. Eu vou deixar água. Olha isso. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis armas de fogo. E um C4. Essa invasão foi fenomenal. Fenomenal mesmo. Infelizmente não tem mais nada aqui. Não vou quebrar. Entendeu? Eu não vou quebrar. Olha. Olha. Tem uma porradinha aqui. 96. Beleza. Vamos sair aqui no mapa aqui. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa melhor por aí, né? Olha. Nós encontramos o evento aqui do caixote. Beleza? Vamos nesse evento do caixote aqui. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui nesse evento aqui. Vamos lá. Rapidão aqui. A gente conseguiu. Porque a gente tá com bastante aqui, ó. Tô com bastante machadinha. A gente pega e joga a machadinha fora. O que que eu vou pegar? Vou meter a katana aqui, tá? Não vou gastar nossas armas de fogo aqui nessa brincadeira não. Isso aqui pra invasão é beleza, tá? Isso, ó. Tenho três C4s aqui. Show de bola. Sempre uma revanche aí. Uma vingança dá bom. Entendeu? Sempre uma vingança dá bom. Cara, imagina se eu consigo abrir essa casa toda, cara. Porra, tô bolado aqui que eu ia farmar muito. Muito mesmo. Vamos ver aí, ó. O que que tem aqui, ó. Ih, já veio o cuspidor, cara. Já veio o cuspidor aqui. Vou te arrancar no meio. Arrancar seu coração. Pô, mas tô fedido, hein. Mas tô fedidinho. Opa, opa. Cadê o exame daqui? Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui de boa. Vamos ver o que que tem de bom aqui, tá, pessoal. Eu acredito que tem coisa boa aqui pra gente, hein. Eu acredito, ó. Eu acredito. Ih, rapá. Bugou. Uh! 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 Olha isso. Que lindo. Nuleta. 8XX8. Caraca. Rapaziada. Essa aqui. Tem que tirar o chapéu. Pega essa parada aqui. As outras coisas eu não vou pegar, não. Olha isso. Caraca, tô morrendo com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito armas. Mas isso daqui, ó. Show de bola. Top demais. Top demais. Vamos matar todo mundo aqui. Vamos matar todo mundo aqui. Que aqui a gente é carne de pescoço. Tomo feliz demais. Hi, 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 moleque. Que isso? Mata, mata. Mata geral. Mata geral. Mata geral que... Impossível o tuba morrer aqui. É preciso ver um boot da VSS aqui. E mata o tuba. Ué, tubarão. E chore tudo. Eu chore tudo aqui. Ó, o local de bate-papo aqui. Beleza. Vamos pegar o grandão aqui, ó. Vamos pegar o grandão aqui na porrada, aqui na facada, na espadada. Vai pular não, parceiro. Não vai pular não que eu vou arrancar seu coração. Beleza. Rapaziada. Que lindo. Que lindo. Vamos sair e entrar de novo pra ver se vem um cachorro. Já que a gente tá com tanta sorte. Vamos ver se entra um... Vem se vem um cachorro aqui, tá? Vamos sair e entrar de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vai funcionar. Hi, 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 moleque. Que isso, cara. Que isso. Muito top mesmo. Muito top. E eu tenho que pagar os invasores, tá? Tenho que pagar os invasores. Opa. Já pensou? Não, não tem cachorro, né, pessoal? Não tem cachorro aqui. Infelizmente, não tem cachorro. Eu vou encerrar o vídeo aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Beleza? Deixa aquele like maroto. Então, fica a dica. Pra vocês não darem mole. Tá com a internet ruim? Não entra. Não entra no jogo. Eu insisti aqui, porque eu ia gravar. Dei mole. Podia ter farmado muito mais daquela base lá. Que deve ter bastante coisa. Essa é base da Kephi, né? Kephi gosta dessas brincadeiras aí. Mas tá maneiro aí. Valeu, um abração. Fui! Tchau, 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 tchau.